A nossa gangue chegou, se é polvinho não gostou Os graves da nave trincou, a patricinha colou Sabe que nós é o torro, que tá com os placos no bolso Like no pé dos novos, pescoço, bandão de ouro Os passa que fecha comigo, nós é tudo envolvido Minha droga é um perigo, eles de 9mm A morena já peguei, e a loirinha também Quer se envolver? Então vem, nesse baile vou fazer um arém Vem assim, vem assim, sobe e desce, sobe Vem mulher, fode, senta no bico da droga Vem assim, vem assim, sobe e desce, sobe Vem mulher, fode, senta no bico da droga Sobe e desce, sobe, sobe e desce, sobe Sobe e desce, sobe, senta no bico da droga Sobe e desce, sobe, sobe e desce, sobe Sobe e desce, sobe, senta no bico da droga Respeito pra ser respeitado, tô na minha sossegado Duas bandida no quarto, o cheiro do baseado Deixa a pistola de lado, com o peito carregado Barulho no outro quarto, e ela babando meu saco A vida é louca irmão, é tipo uma viagem No trap eu sou o vilão, no DP várias passagens Vem assim, vem assim, sobe e desce, sobe Vem mulher, fode, senta no bico da droga Vem assim, vem assim, sobe e desce, sobe Vem mulher, fode, seca no bico da droga Sobe e desce, sobe, sobe e desce, sobe Sobe e desce, sobe, seca no bico da droga Sobe e desce, sobe, sobe e desce, sobe Sobe e desce, sobe, seca no bico da droga